Está havendo algum tipo de negociação para que haja realmente a solução desse débito, dessa dívida do Daesa com a Cajepa a nível estadual, Marcos Vinícius? Veja só, essa é uma discussão que nós travamos até, como é histórica, passaram por vários governos, nós tratamos dessa discussão em uma esfera judicial. Nós não entramos em uma questão de discussão diversa, porque isso está sendo tratado, existem cálculos a serem feitos, então existe uma contestação de uma parte, existe uma contestação de outra parte, de nossa monta. Agora, eu queria sempre deixar e dizer que estamos sempre abertos à discussão, sempre abertos ao diálogo e, como você vê, nunca deixamos de fazer, em nenhum momento, qualquer tipo de atraso na manutenção da estação de tratamento de São Gonçalo que abastece tudo. O mesmo tratamento das estações de tratamento que nós fazemos, que a Cajepa, o sistema como um todo, é feito para o que a gente chama de sistema de São Gonçalo e que atende a cidade de Souza. Então, da mesma forma como nós temos manutenção de leite de filtrando, manutenção de equipamentos, tudo que é feito para qualquer estação de tratamento de uma pessoa, Cajazeiro, é feito para São Gonçalo. Então, em nenhum momento, eu queria deixar muito claro que nós somos negligentes ou inoperantes, de forma nenhuma, sempre tratamos da melhor forma possível, porque existe uma discussão maior e que cabe tanto ao gestor atual da cidade e do Daesa como ao gestor atual da Cajepa buscar a melhor solução que busque o melhor atendimento à população. Então, eu acho que essa é a questão do Daesa, eu não entro muito em outras questões, porque a gente tem os fóruns de discussão de natureza de cobrança, que é o judicial, que a gente já trabalha e eu acho que as discussões estão sendo bem avaliadas naquele fórum de discussão, que é o mais importante agora sempre, como sempre. Eu digo que eu sinto um perfil muito mais claro no governador também, nós temos um perfil muito próprio, sempre aberto à discussão, ao diálogo, independente de qualquer situação, porque eu acho que a gente tem que buscar o melhor para o estado da Paraíba, para a população de Sousa e eu acho que esse é o objetivo que me traz aqui, inclusive, a presença da companhia. Obrigado. Obrigado.